Trailer de Bleach, bora! Eeeeee... 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 Acha interessante que Bleach faz careca parecer até legal, né? Fala assim, não, careca a gente também, vamos botar os careca... Isso mesmo que ele não é careca, né? Ele só tem moicano, esquece, esquece o que eu tô falando O único careca que a gente tem, ó, o cara do pedaço de pau mesmo Ele é, ele é, ele é moicano, ele não é careca, né? Olha lá, vai pegar o pedaço de... Eita! Olha aí o pedaço de... A faca... A faca de corta-pão tá aqui Já tá aqui a faca de corta-pão Tá bonito, hein? Vai começar o segundo round Olha... Eita! Uou! Ficou... Ficou da hora essa textura aqui, hein? Ó! Chate GPT! Hum, na bancaizinha Calma, deixa eu ver esse 3D aqui Ó, a gente tá tendo muito, assim, tem muita cena diferente A gente tá vendo praticamente essa estética chapadona usada, né? Principalmente por conta do cenário que eles tão lutando, mas... Ficou... 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 Olha aí, ó. Vai! Ixi, ainda tá pronto pra sair no pau? Tá pronto pra sair no pau? Ou não? Enquanto eu via isso aqui, já que a gente tava falando de personagem bucha antes, eu queria lembrar aqui da maior bucha de Bleach. Ninguém vai falar nada. Não vou nem me manifestar. Bucha! 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 Meu mano careca daria um pau. Meu mano careca sairia no cacete com ele. Meu careca tá lá em terceira posição com o Bankai, com tudo, trazendo a arma do caralho do A4. Ele tá aí com essa porra dessa espada de gelo dele que nem é a espada de gelo mais bonita. E olha que era pra ser legal, né? Dragãozão de gelo. Pica! Meu mano ritsu não tá nas melhores. E ainda atrás de... Bom, vou nem falar. Nossa, é verdade, né? Tem todas as coisas... Absolutamente... Todas as coisas de casal em Ichigo e Bleach são meio... Os episódios do Hitsugaya andando na escola. Só o fato dos caras irem pra escola já... Ai meu Deus do céu, é meio crepúsculo. Bleach é meio crepúsculo, né? É verdade, Bleach é meio crepúsculo. O pessoal vai ficar puto com essa afirmação. Não é assim, ah não, pô, os vampiros lá de crepúsculo. Os caras tem 150 anos e tão indo pra escola. É, meu amigo. Hitsugaya com 300 anos, dando em cima da irmã de 12 anos do Ichigo. Então, no episódio de jogar bola, ela lá jogando bola e Hitsugaya na espreita. E os caras tudo na escola. Como é que pode? E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.